Se tiver problemas, não chame a polícia. Todas as tardes, você conta com dois detetives para todo o serviço. Ele e Alas estão aí, para o que der e vier. Dempsey e Make Peace, de segunda a sexta, no Canal 1. Ele e Alas estão aí, para o que der e vier. Não perca o terceiro jogo da grande final NBA, esta segunda-feira, às 13h, na TV2.